Você é de Florianópolis e pratica dança cigana? Eu tenho um convite super especial para te fazer. No dia 1º de fevereiro, na Domínio Artes Corporais, estarei ministrando um workshop prático de dança cigana e o sol. Será um dia inteiro de estudos, onde poderá usufruir da dança cigana de forma quântica, aprender a canalizar a energia dos movimentos e fazer descobertas incríveis sobre você, conhecendo melhor a energia que o ano de 2020 está trazendo através do sol. Para participar, basta apenas entrar em contato e confirmar a sua participação. Coragem, determinação e ação são qualidades para poucas pessoas e acredito que você pode ser uma dessas. Te aguardo!